E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World O vídeo de hoje tá sensacional, nós vamos participar desse evento aqui no Oceano Gelado aqui, olha isso E nós vamos com o nosso Tubarão Drago aqui né, Tubarão né, mas a gente fala que é Tubarão porque o jogo é Hungry Shark, beleza? Mas a gente todo mundo sabe que não é Tubarão, beleza ó, tem esse evento aqui ó, recorde de pássaros, beleza? Beleza, devorado na competição, aí aqui ó, maior quantidade de ouro obtida em uma sessão com Drago Eu equipei ele todo com ouro tá, e aqui ó, receba mais 10% ouro neste nível por tempo ilimitado Beleza, vamos partir com tudo aqui, vamos partir pra nossa gameplay aqui Bota o like aí galera, arrebenta no like, compartilha o vídeo comigo com vocês Vocês pediram essa série, eu tô trazendo de volta essa série pro canal tá, então eu conto com o apoio de vocês aí, beleza? E o link do meu canal tá aí na descrição aí, meu canal 2 tá na descrição, eu tô postando Free Fire lá, eu postei um vídeo top de Free Fire Então, conto muito com o apoio de vocês aí, dá aquela moral violenta lá tá, um vídeo de... Caraca, ficou gigante ele hein, haha, as foquinhas ali, foi um vídeo de... dá pra pegar essa baleia? Pega, mas ele tem a boca miúda, é um vídeo de momentos engraçados tá, então vamos lá, vamos lá, febre de ouro aí ó, show Isso aí, aí sim ó, pega o tubarão branco, a gente não pega o tubarão branco não? Ah, não pega o tubarão branco hein, aí ficou complicado ó, ficou complicado aí, mas tá maneiro, vamos lá O Trevor destrói aquela rebomba ali, ajuda demais a gente, tá vendo ó, e ele destrói e dá pontos pra gente Haha, moleque, o Trevor é bom por causa disso tá, a gente tem que ficar esperto com o tubarão branco ali hein Que a gente não consegue pegar ele hein, beleza, show, explode aí tudo aí ó Ah, essa rebomba a gente não pega mais Febre de ouro aí hein galera, febre de ouro, quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo Explode tudo aí, até esse mapa aqui mudou hein, até esse mapa aqui mudou hein Explodir ele, explodir Ah moleque, que que é isso hein Pega ele Ah moleque, várias febres de ouro, que que é isso E rapaz, o mapa tá diferentão malandro Aí tá complicado moleque Eu não sabia como é que era esse mapa cara Pega os pássaros aí, pega os pássaros Pega os pássaros porque ganha pontos também Beleza, show Vamos lá, vamos lá, vamos até o final lá pra gente ver como é que tá esse mapa aí ó Pega aí ó, trevo, pega aí ó Show Vamos lá, vamos lá, não sei ó Explode aí Ah, eu caí naquelas pequenininhas ali ó Dei mole, caraca rapaz Como mudou o jogo cara Como mudou o jogo Beleza, dá pra descer aqui? Dá, dá pra descer aqui ó, beleza Pega aí mano, tem várias coisas aqui ó Febre de ouro aqui ó Tem coisa aqui ó, tem aqueles bichos mutantes aqui ó Ih moleque, olha isso Caraca, o jogo tá Tinindo Pegamos o que aqui ó, pegamos uma parada de ouro aqui ó Não tô vendo o bagulho Ó, mega febre, mega febre Vamos entrar aqui ó Show, sobe tuba Sobe que mega febre Pô, pegamos tudo aqui Tô perdidinho aqui no mapa hein Tô perdidinho aqui no mapa aqui ó Ah, aqui ó Ó Não explode ele? Não explode É mega febre de ouro aqui Foi fraquinha tá Mas tá bom, tá bom Eu não sabia como é que é esse mapa aqui Mudou ele todinho já Beleza, pega aí ó Mas tamo É, tamo indo bem Tamo indo mais ou menos que era pra tá melhor né Pela quantidade de febre de ouro Mas a gente tem que deixar ele full, tá A gente tem que deixar ele full O nosso dragon não tá full ainda Opa Explode aí, trevo Hahaha, moleque Ih, ah, moleque Caiu ali naquelas paradas ali Aquelas paradas ali Explode ali, trevo Isso, explode Isso, moleque Pega a baleinha Pega o baleião Estraçalha o baleião Vambora, vambora, vambora Cara, o jogo tá top Pô, queria poder tá jogando aquele Aquele de De console Mas infelizmente não tem, tá Galera, não tem Pra console Ai, explode até de grandona, hein Nem lembrava mais disso Deixa aí nos comentários Quem joga ele pra console, tá Queria que saísse pra PC Pô, aí ia jogar direto no PC A gente não pega o tubarão branco Tuba, não pega o tubarão branco Geminha, show Show Pegamos aí, ó Febre de ouro aí de novo O problema é que a gente tá com febre de ouro aqui Mas a gente tá pegando as paradas A gente não pega os bichão, né Aí a gente pega pouco ouro aqui Ah, moleque Necessário um tubarão maior Mordeu a gente ali Safado Explode aí, trevinho Explode aí, moleque Pega a baleia aqui, ó A baleia aqui Quem tá morrendo aqui, ó Show, show Aí eu vou procurar deixar todos os tubarões full, tá Todos os tubarões nossos aqui full Eu tenho que deixar eles full Ó, febre de ouro de novo, hein Febre de ouro de novo aí, ó Moleque doido Ó, moleque doido Tinha que vir a mega febre aí, né Tinha que vir a mega febre aí Pra gente ver como é que tá a parada aqui, ó Beleza, beleza Pega o baleião aí, ó Show Vamos lá Hi, hi, hi Explode aí, ó Beleza O bom é que o trevinho Ele explode essa rebomba aí Ajuda demais a gente, cara Principalmente quando você tem um Tem, como é que se diz? Ó lá Vai explodir aquele bombom ali, ó Ó, 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 ó Aí você consegue passar de boa Só você não se desesperar, tá? Ó, vai explodir ali de novo ali O tubarão branco tentou pegar a gente ali Mas não deu Ó Ó, ó Ai, aqui eu caí Não teve jeito Ele já destruiu aquela outra ali Geminha aí pra gente aí, ó Febre de ouro Beleza, show Olha isso, moleque Que que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá E agora tá aumentando o bagulho ali? Não sabia que aumentava aquela parada ali, não Tá vendo aí, ó Tão pegando ouro ali, ó Ah, na febre de ouro Tá quase vindo a mega febre, cara Se vier a mega febre aqui, ó A gente precisa subir, hein A gente precisa subir aqui, ó Pra gente poder esvaziar o nosso Tá vendo, ó Come, come Come alguma coisa aí, tubar Senão tu vai morrer Come alguma coisa aí Não morre não, não morre não Cadê? Pega ali, pega Ai, salvou na hora Na hora mesmo Na hora mesmo Me salvou aqui, pegamos até gema, cara Até geminha aqui Nós pegamos aqui, ó Beleza, show Ó Caímos aqui, ó Pra gente esvaziar nosso Reservatório aí, ó Beleza, show Pega aí, ó Todo mundo aí, ó Pegamos até febre de ouro É safado Vambora Vamos destruir esse otário aí, ó Vamos destruir ele Vamos destruir ele Cara, destrói ele, tuba Caraca Não consegui destruir, cara Não consegui destruir Vamos pegar aqui Esses pássaros aqui, ó Que ajuda a gente, tá Tem um ninho aqui, ó Tem um ninho aqui Dá pra pegar o ovo deles? Não dá não, cara Tinha que dar pra pegar o ovo deles ali Ia ser top Malandro Caraca, o jogo tá muito top, cara Tô um tempo sem jogar ele, cara Mas tá lindo demais Beleza Já caímos sapecando Todo mundo ali, ó E a gente não morre não, cara Com ele O bonito disso aqui Tá aí, né Beleza Pega esses Ó, rapaz Moleque Hi, hi, hi Pega aí, ó Show Ih, essas paradas aqui Ferra a gente, cara Essas paradas aqui Ferra a gente Esse drago aqui, ó Pegamos aqui, ó Beleza Show Vamos ver se tem alguma coisa pra cá, né Ah, já? Febre de ouro? Boa Febre de ouro é que a gente agradece Pega o baleinha aí Pega o baleinha Beleza Ah, ali tem um recorde de quantas paradas você consegue pegar, né De ouro, né Entendi Beleza Outra Caraca, pegamos muitas gemas, cara Muitas gemas mesmo aqui Joias, na verdade, né A gente chama do jeito que quiser, né A gente que decide essa parada aí de que vai chamar aqui Beleza Eu quero pegar aqui embaixo, aqui A mega febre aqui Que costuma ter coisa boa aqui, hein Ah, o megalodon se tiver aqui, ó Caraca, cadê a porra das comidas daqui, ó Caraca, quase tudo Ah, serviu essa comida, sumiu Eu nem cheguei ali pra essa área aqui, ó Caraca, aqui a gente morre Não tem jeito, não Pega aí, ó Ai, salvou na hora, cara Salvou na hora Cadê? Mas cadê os... Cadê a comida daqui? Ah, tá aqui, ó Ah, tá aqui, ó Tá aqui, ó Nas comidinhas aqui, ó Mas já acabou Pega aí, ó Mega febre agora, galera Agora Agora cobra fuma pro lado deles Agora cobra fuma Beleza Explode ele Ah, ele dá a traseira aqui, ó Beleza Não vou perder tempo com ele, não Vamos lá, vamos lá Vamos pegando tudo que tem direito aqui, ó Beleza Caraca, moleque Pega aí, ó Explode tudo aí, ó Caraca, cadê aqueles tubarão boladão? Caraca, solíssimo, moleque Aí sim, hein Aí sim, beleza Show Ah, acabou, cara Pega o baleão aí Fizemos uma quantidade legal aqui, hein Vamos subir aqui, ó Febre de ouro de novo, cara Que isso Muito top mesmo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Isso aí é bom pra gente Pega aí, ó Show Vamos lá pegar esses pássaros aí Boladão aí, ó Show Ali tava a parada de pássaro ali, né Ai, caímos na hélice aqui Sai daí, tuba Beleza, show Desce aí, ó Boa Aqui tem muita comida Tem muita comida aqui pro tuba sobreviver ainda Beleza, show Pega aí, ó Cara Mas aí conforme tu vai ficando mais tempo no jogo Você vai morrendo mais rápido, né Isso daí é muito ruim Mas Moleque Que isso, cara Que isso Tá top demais, moleque Caraca Vários tubarão branco Caraca, olha isso aqui, malandro Que que é isso Já vai vir a outra febre de ouro aqui também Beleza, show Show de bola Pega aí, ó Ih, moleque Explode aí, trevo Explode, trevo Caraca Ah, merda Tá demorando Tá demorando as coisas Parado aqui Vou demitir Vou morrer Putz, grilo Não acredito que a gente vai Não, não vou morrer não Ainda tem Ai, ah Não deu Uh, que game play Fantástica Cara Que legal Subimos de nível aí Nível 8 Mais um nível Nível 9 Caraca, moleque Três níveis Que isso Quatro níveis Caraca Três níveis Que nós subimos aí Show de bola Fizemos uma pontuaçãozinha Razoável aí Vamos ver como é que ficou Aquela parada lá do evento Vamos ver aqui Como é que ficou Essa brincadeira aqui Vamos ver aí A competição aí Vamos ver Aqui tem placar de líderes Tem placar de líderes Aqui Vamos ver aí Toma Rapaz Toma em sexto Caraca Toma bonita aí Toma bonita Caraca Maluco 97 Meu Deus do céu Disparado na frente Disparado na frente Vamos ver aqui Aqui não tem Aqui não tem Aqui tem Aqui tem Por que que aqui não tem Aqui vamos ver Placar de líderes Beleza Placar de líderes Beleza Tubarão está 82 Aqui Beleza Então rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Tamo junto Abração Fui